O que é isso? Pode falar aqui, né? Você é um dos caras que tem mais potencial aqui, velho. Só que você tá dando um olho. Você tá moscando, velho. Você tá dormindo até agora, ó. São, porra, 4 horas da tarde, mano. São 4 horas da tarde, velho. Sabe como é que eu sei que você tem potencial? No dia que eu te conheci, velho, que eu fui lá na sua casa, eu falei, pô, o moleque é desenrolado, velho, tal, não sei o quê. Tanto que quem entrou na mansão não tinha sido você. Era o Panda, seu irmão. E hoje, você tá com mais relevância na questão, tipo assim, de aparecer nos canais e tal, do que o Panda. O Panda, ele tá na outra área. Ele agora tá no lado de atleta, entendeu? O Panda é um atleta e tal, mas a mídia sua tá maior que a dele, velho. Já parou pensando nisso? Sei, verdade. Tipo, alguma pessoa me falou... Você mudou sua vida, mano. Pra caralho. Pra caralho. Então, um dia você tava ali, ah, vou ser jogador, ah, não sei o quê, não sei o quê. Nem saber o que eu ia fazer, na verdade. Eu tava nem sabendo o que eu ia fazer, velho. Eu já sabia que eu ia fazer uma tatuagem. Só isso que você falava. Eu já tenho uma base do que eu quero ser, os bagulho e tal. Então, viado, é correr atrás, viado. Bora, velho. Eu tô sentindo a galera muito morta, mano. Então, aqui, tipo... Sabe o que, velho? Porra, quatro horas da tarde era pra você que tá bombando, velho. Era pra nós estar, tipo assim, produzindo aqui, ali. O outro grava um TikTok ali. O outro grava um Instagram ali. Mas tá todo mundo moscando, velho. Porra, treinando. Ninguém treinou até agora. Ninguém fez cardio. Só eu, Fabriziz. Ninguém fez nada, velho. Porra. Entendeu? É isso que eu tô falando, viado. E você é um dos caras que eu mais vejo potencial pra isso, velho. Você é um cara que consegue animar as outras pessoas. Então, se você estiver desanimado, você vai desanimar todo mundo. Quando o Davi chega assim, eu tento desanimar todo mundo aqui. Todo mundo. Você, se você ficar desanimado, todo mundo vai ficar desanimado. Você tem que puxar isso aí também, velho. É, pô. Então, isso que eu tô falando, Daniel. Esse dia aqui, quando ninguém tava aqui, eu botava o sonho aqui e ficava gritando, dançando aqui os bagulho. Tipo, mas, quando eu fazia isso, eu ia falar, ah, não, tava chato, chato. Tipo, o Davi concordava porque essa não produzir, velho. Tipo, o Davi sabe, concordava comigo que pra fazer bagunça assim, pra animar o povo. Sim. Só que o povo aqui é muito morro. Para pra pensar, hein? Você também, Fabrizio. Tipo assim, se... Beleza, não é nenhum de nós aqui que tá... Nós não estamos pagando aluguel, nós não estamos pagando água, nós não estamos pagando luz. Imagina se fosse você pagando aluguel aqui, 25 mil reais por mês. Então. Você não ia estar produzindo, não? Pra caralho. Então, porque você não tá produzindo, o Toguro tá pagando. Então. E a gente tá se fudendo, entendeu? E pro Toguro cobra a gente. E depois, se mandar alguém embora, vai falar, ah, mas o Toguro é isso, mas o Toguro é aquilo. O Toguro é o caralho, velho. Entendeu? A galera que não faz o Toguro. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Mano, aqui é o lugar perfeito pra gravar o que... Mano, eu tô de cara aqui. É muito bom aqui, velho. É melhor do que eu pensei, tá ligado? É melhor do que eu pensei. E é tranquilão o lugar. Dá pra dormir, dá pra fazer o cardio. Então tem que ir, velho. É ali mais pra cima, velho. É isso aí. É isso aí, galera. Tive mais uma ideia aqui pra vocês aqui. O vitreiro de avivantar mais direito, tá ligado? O cara aqui tá um pouco morto de pessoas, tá ligado? Não, cara, tipo... Mas, galera... Eu tive uma ideia aqui com o Fabio Ziz, que eu vou gravar aqui agora. Ele vai falar da cena da Dina. É isso aí. É bom, velho. Esquece, esquece. Esquece, esquece. Só pra luzir, esquece, esquece. E aí, vamos ali? Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Mete o oco mesmo. Nossa, Bruno, eu vou tomar. Eu fiz ele perigo, hein? Eu fiz ele com medo. Você quer pra você? Hã? Você quer pra você? Eu dou o abraço. É pra mim? Nossa. Pra fazer? Ah, não? É, só pra todo mundo, né? Não, mas não é exclusivo. Vai com mais carinho, né? É. O orgulho é o seguinte. Vai fazer o feio de bola. Vai ter que aproveitar o horário. Não, do lazer. Você vai me levar pra fazer alguma coisa? Vou te levar pra jantar. Ah, por favor, né? Obrigada. Vamos, então? Vamos, que... Você toca? Estou precisando. E amanhã eu já estou... Beleza, né? É, amanhã eu já estou indo embora. Amanhã eu já estou indo embora. Aí... Precisa aproveitar hoje, pelo menos. Porque vai saber quando eu vou voltar. As coisas estão muito imprevidivas na baroma, tá ligado? Então, e você tem que fazer várias coisas hoje. Tá bom, falando. O Fábio Ziz falou pra mim essa noite. Estava ele quieto. Que estava gostando de você pra caralho. Tipo, apaixonado mesmo. Eu falei pra ela. Quando eu caí que estava ali, eu não sei se ela lembra o que eu falei pra ela. Lembra? Falei de coração. Estou falando aqui de novo. Não, tipo, você pode confiar em mim mesmo, tá ligado? Ele falou pra mim até noite. Eu até me abri com o Daniel. Não sei o que você tem, mas você tem. Não, estou falando. Olha aqui, olha. O cara está até sério. Você não falou em uma outra conversa sem estar gravando que eu não tinha aquele... Então, foi isso que ele falou que conversou comigo. Entendeu? Foi isso que ele viu, tipo... Assim, ó. Quando eu falei isso, aí a forma que você reagiu, tá ligado? Mexeu com ele. Eu tô falando, tipo... Não, mas eu reagir. Tipo, seu jeito, cada um. Seu jeito, entendeu? Não, eu tava com ciúme, é, ué. Você falou sério. Não, não falei não. Estou via toda ali com o boy lá. Nem olhando na minha cara. Você acha que o cara... Foi antes dele que você falou isso? Não, mas é tudo, ué. Tudo em conjunto, ué. Tudo em conjunto. Pô, olha que você tá revelando aí. Já tava com quem? Vai lá. Eu fiquei com... Eu ia falar real, cara. Ele é meu amigo aí. Você vai falar essas coisas aí. É por isso que você tá com ele, que você não pode vir. Dá um braço. Eu tô com a minha. É, tá na sua. Ele que tava... Comigo, porque ele é meu amigo. Geral aí, cara. A gente perguntou, xipa. Não sei o que tem que xipa. Quem que xipa? Ô, Gabis Baixo. Viu? Você não xipa aí, Uyadili? Olá. Então... Não, mas não é o mesmo, Carol. Carlos, acho que você acha que o... Que o... Os dois ali não se combinam? Olha de longe aí, ó. Ó, os dois. Completo. Os dois se combinam, ó. Que casal. Tá vendo? Só depende de você. Porque, tipo assim... É o que eu falei pra você. Você é bonita. Eu também. Os dois têm a mesma vibe. Não tem um porquê que eu não, né? Entendeu? Ô, Carol. Pode pôr os dois creme de leite? Nossa. Ela gosta de partir meu coração, você vê? Então... De um nada ela parte... É meu amigo, pessoal. E aí? Mas eu já falei a real. Tudo começa com uma velha amizade. Não. Eu já te falei que tu não faz meu tipo. O que que é isso? O que que é fazer seu tipo? Às vezes... É mais do que isso. Às vezes tu pode ser mais feliz do meu lado do que um cara que faz seu tipo, mas não te trata como uma mulher que você é maravilhosa. Cara... Aí depois de uma dessa, até eu casava. Eu casava. Nem namorava. Eu casava. O cara que não faz seu tipo, mas te coloca na frente de tudo, ou o cara que faz seu tipo, te coloca pra baixo? E aí? Cara de papagaiada. Não, é papagaiada. É real. Eu te apaixonava por ti. Não porque você é bonita, nem porque você tem um corpo bonito. Mas... A pessoa... Pela pessoa que você é. Pela forma que você trata. Pelas pessoas. Pela sua humildade. Entendeu? Essa felicidade. É isso que me atraiu, ti. Não é pra beleza nem teu corpo. O que me atraiu foi de energia, tua vibe. Entendeu? Nossa. É isso que me atraiu, ti. Ele tá gravando, mas eu tô falando na moral. Tô falando sério com você. Prontem. Você já me falou isso fora das câmeras. Não, tá ligado? Não tem o porquê da gente... Gente, pior que ele já falou isso fora das câmeras pra mim. Né? Mas tem que ver se é golpe ou não é. Não é golpe não. Não. Agora o povo pegou essa manta de golpe, só quer falar de golpe. Nada a ver. É porque hoje em dia... É porque hoje em dia... Você é um dos motivos... Hoje em dia o golpe tá em alta. O golpe tá em alta, gente. Eu vou falar tranquilo pra você. Um dos motivos eu não ter subido ainda foi você subir aqui pra perto de ti. É verdade, é verdade. É verdade. Ai, foi bonitinho. Não, eu não tô entendendo porque ela tá linda. Então, eu quero entender isso. Eu tô falando sério de... Para de gracinha também. Não é gracinha. Não tô te trollando não. Eu tô assustado. Por que que eu vou te trollar então? Por que que eu vou te trollar? Vamos almoçar agora? Ah, Wó, Carol! A comida tá pronta, amiga. Vamos almoçar? Estamos dando o assunto, vindo. Viuô? O que é? Pô, tira aqui, ó. Você não xipa? Por que? Eu e ela. Ah, mano. Não sei. Eu nunca vi você trocando muito ideia com ela. Nem... É meio estranho do nada assim. Mas eu converso bastante que ela não converso? Conversa, conversa, conversa. De verdade ou não? De verdade. Parece que é assunto, você começa, porque você é o problema do Fabrício, não é medo do nada, já chega achando que é assim, entendeu? Eu falei pra você ontem, você não tinha na casa. Não, mas... É um negócio construído do dia, não é tipo do nada chegar, ah, vamos chipar, não é assim que funciona, entendeu? Não, ele falou pra mim que tá bastante apaixonado por ela mesmo. Que apaixonado o quê, velho? Talvez você se apaixonado, fica maluco. É sério, velho. Você vai sempre bater a merda. Tá vendo? Depende. Tá vendo? Mas o que a gente conversa por fora das câmeras é o que vale, você não concorda? Certo? E aí, você não concorda? Chega disso, vai. Peraí. Nossa. Nossa. Então é isso, então, né? Não, gente, não vou falar nada aí, o Fabrício é só a unidade mesmo, né? Então é isso. Deixou o Fabrício de cara. É isso. É isso. Então eu não quero. Outro asqueiro. Não. Então é isso aí. Não vou conquistar, né? Você vai ver se fala. É, é, é. É, é, é. Eu não vou falar sacanagem. Existe, beija muito bem. Falou? No vídeo lá que nós fizemos. Então. Eu não vou falar lá. Tente tanto chance, corre, vai atrás, vai atrás. Mas. Não vou falar. Não vou falar. Não vou falar. Então, não vou falar. É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, seu like, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu por assistir o vídeo até o final. E até a próxima. Fui. Fui.